Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Marília do blog Mãe Plugada e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um kimono, aquele coletinho que tá usando, sabe? E você vai precisar de uma escape, né? E um brochinho, ou nem vai precisar de brocha, vou mostrar pra vocês porquê. Sem costura, sem nada, é bem simples. A primeira coisa que você vai ter que fazer é dobrar a sua escape. Ó, seu cachecol. Dobrou ao meio? O que você vai fazer? Vai dar um nozinho aqui nessas pontas, que tem a franja, tá? E aí, você pode pegar essa ponta aqui, da outra dobra, e você pode ou colocar no nó, ou fazer como que eu vou fazer agora. Eu vou pregar com o broche. E aí, eu abro, e eu tenho meu kimono. Eu coloco os braços aqui, e ajeito bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e obrigada por assistir, tá?